O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma... Robloquinha, Robloquinha, bicha, chau lá. Ah, a menininha. Olha, abre a porta, menininha. Abre a porta. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, que eu quero. Que eu quero. Estou chocando pela cinza da minha mãe. Ah, que eu quero. Estou chocando pela cinza da minha mãe. Não, mas ela está tão bom. É a primeira vez que eu faço isso. Estou chocando pela cinza da minha mãe. É a primeira vez que eu faço isso. Vamos chocar. Vamos chicar. Parar. Brumar, brumar, brumar. Eu quero com tua. Eu estou. Eu estou. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Um bom. Um bom. Tu, 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 tu. Vamos lá. Brumar, brumar, brumar. Moleque Olha, peguei lá pra você, migão Agora eu sou a Léo de Céu Agora Sumiu? Dua? Eu? Dua? Dormei? Agora sim Agora sim Me sou, me sou, me sou Olha, cuidar com o Léo de Céu, bicho Léo de Céu, bicho Agora sim Olha, olha só Muito, que legal, gente Olha, eu adoro a minha Parece uma aranha Uma aranha Cala a boca Bicho Não, e sim Muito obrigado Parece o carcobra Que é o Léo? Cuidado Ela vai pegar Pequei uma Sozinho Agora Outra Menina Menina Tá, tira, menina Amiga Ai, desculpa 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 Menina Eu ganhei 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 Coelho Também Agora Diga Muito Né? PQ1 Agora Subiu E 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 Então, vamos lá. Ai, só acabei, menina. Ai, só acabei, entendi. E agora? Vou colocar de novo. Dá sem um cordonete. Palhaço. Vamos chocar. Ah, não, que novo. Ah, não. De novo, fiquei menina. Ah, dá. Ah, dá. Tem que ir. Ah, dá. Isso aqui, mãe, vai ser menina. Oh, meu Deus. Não, não, não. Agora é só. Essa não pode dar. Ela não vai. Olha. 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 Eu... Eu sinto... Sinto... Passo. Oh, colarine! Ai, tem que cuidar com o colarine. cololinho olha olha eu também caiu 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 Cuidado É só o menino Esse não é meu É meu, bonita Olha Tem cobra Comprinha Olha, baluja mulher A mulher Vai falecer Olha Isso, meu menino Você Não quer Sai daí Sai daí Sai Aqui, meu menino Aqui, meu menino Ai, meu menino Bom Uau Ai, meu menino Ai, meu menino Ai, meu menino Ai, meu menino Eoe Eoe Também Não vai tea Novo Aó Ai, tea Novo Ai, tea Novo DIDN ihn De novo gente, olha isso, aquela pessoa, anônio, essa é uma coisa. O que é que é isso, aham, assim, assim, o que é isso, aham, assim, assim, o que é que é isso, aham, olha, bora? Aqui, uma, aqui, uma. Aqui, uma, aqui, uma. Aham, até pode ficar, não, Gui.